Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estratégia semanal do Banco Inter. Esta é uma semana importante porque teremos dados da inflação a ser publicados novamente, tanto na Europa com a inflação alemã e a inflação europeia, como nos Estados Unidos com o deflator do consumo privado, que é o dado da inflação que a Fed segue mais atentamente. Esperamos que estes dados sigam o padrão que vimos no dia 10 de novembro com a inflação americana, quando vimos uma diminuição tanto da taxa geral como da taxa subjacente e que deu a ideia de que poderíamos já ter passado o pico da inflação nos Estados Unidos. Será importante seguir estes dados nos dois lados do Atlântico para perceber se há uma sincronia, se há uma descida simultânea tanto nos Estados Unidos como na Europa, embora partam de valores diferentes com a Europa a partir de valores mais elevados. Na Europa é também importante perceber se diminui também a taxa subjacente a par da taxa geral de inflação, que é o que é esperado. Esta semana também estes dados da inflação são acompanhados por dados do mercado de trabalho, teremos taxas de desemprego a serem publicadas tanto na Europa como nos Estados Unidos e será importante também darmos atenção ao mercado de trabalho porque se efetivamente se passar o que se espera, que é uma estabilização nos valores baixos em que estão agora as taxas de desemprego nos dois lados do Atlântico, com a taxa de desemprego na Europa nos 6,6% e nos Estados Unidos, que no mês passado subiu de 3,5% para 3,7%, mas que se espera que estabilize à volta desses valores, seria positivo porque veríamos a inflação a diminuir e o mercado de trabalho a resistir, que seria importante para dar suporte à economia e no caso de termos uma recessão, termos apenas uma recessão técnica suportada na força deste mercado de trabalho. Se estes dados saírem como se espera, seria um bom sinal porque seria que estaríamos a sair deste ciclo negativo que começou com a guerra na Ucrânia e que os bancos centrais tiveram que subir taxas de juros para combater a inflação, mas afinal puderam subir menos ou mais devagar do que esperávamos, veríamos então a inflação a diminuir, mas o mercado de a manter a sua força e a suportar a economia. Se isto efetivamente se der, neste contexto em que os riscos do mercado diminuem, com o mercado a conviver de melhor forma com a guerra na Ucrânia, com a flexibilização das políticas de Covid-0 na China que permitem um ritmo mais normal da economia chinesa e também com os bancos centrais a suavizarem o seu discurso e a discutirem a possibilidade de reduzir o ritmo da subida das taxas de juros no futuro, daria um contexto muito positivo para o mercado e no qual consideramos que o mercado se torna atrativo para recomeçar a tomar posições e que vivemos então num mercado que melhora o seu tom e cujo contexto nos permite começar a tomar posições novamente com vista a 2023 e 2024. Obrigado. Música 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 Música